Música Solenidade na Alerj faz homenagens ao prefeito e ao procurador-geral do município de Magé. A medalha Tiradentes é, segundo o autor da homenagem, deputado Vandro Família, um reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da população magéense. Isso, a gente vai homenagear hoje o Fabrício, que foi procurador da Câmara Municipal de Magé, quando eu era vereador na época. A gente vai homenagear ele também porque, depois disso, ele foi secretário de governo, ele foi secretário de meio ambiente, vem exercendo um trabalho maravilhoso dentro do município, trazendo coisas novas para dentro do município de Magé. Então, nada mais do que justo a gente prestigiar uma pessoa que já vem há mais de 10 anos trabalhando em prol da população. E o outro que a gente vai homenagear é o prefeito Rafael Tubarão, um irmão que a vida me deu, que eu tive o prazer de trabalhar com ele como presidente da Câmara, ele foi presidente da Câmara e o vice-presidente. Depois ele assumiu a prefeitura interinamente, posteriormente veio candidato, me convidou a ser vice-prefeito da cidade e hoje é o atual prefeito da cidade de Magé e vem exercendo um trabalho fenomenal, resgatando tudo que foi tirado daquela cidade, levando o poder do Estado, o poder federal, para que a gente possa restabelecer tudo que foi tirado da cidade. Então, nada mais do que justo a gente prestigiar esse grande guerreiro, esses dois homens guerreiros. O prefeito Rafael Tubarão agradeceu a honraria e falou do trabalho de reconstrução que vem desempenhando na cidade. Segundo ele, o município de Magé sofreu muito com a queda nos investimentos do setor de petróleo e gás e com a crise financeira do Estado. Eu fico muito grato, mas com muito trabalho, com muita dedicação, a gente vem trabalhando pelo povo de Magé, a gente vem trabalhando dia a dia, não vou poder vir para a reeleição, porque eu passei oito meses no outro mandato, mas a gente vem trabalhando, fazendo obra na nossa cidade, vem evoluindo na educação, a educação nossa é uma das melhores do município a nível do Estado. Saúde nossa, nós estamos lá com 24 horas, hospital, maternidade. A gente vem reconstruindo um trabalho de reconstrução na cidade que ficou degradado. Já o procurador-geral da Câmara Municipal falou da importância do trabalho das procuradorias do Estado que dão legitimidade às leis que entram em vigor. O procurador dividiu os méritos de receber a maior honraria do Estado com seus colegas de profissão. Os procuradores, na verdade, são grandes garantidores da legalidade dos atos, da constitucionalidade das leis que são votadas. Então, sem sombra de dúvida, é uma felicidade muito grande receber a sua honraria e eu posso apenas agradecer tanto ao deputado que propõe, mas a toda a Assembleia que ratificou e eu estou aqui, nesse momento, muito feliz mesmo. Agradecimentos a todos os nossos professores. Agradecimentos a todos os professores de encontro com a sua honraria do Estado com a sua honraria. Legenda Adriana Zanotto